. Eu nasci aqui em Maputo, no Hospital Miguel Bombardi, em 1962, no dia 2 de outubro. Então, eu vivia a Avenida Posta América Combo, 888, o primeiro andar. Na minha juventude, eu ainda estudava na Escola João Belo, agora que é o Filipe Samuel Magalha. Se a minha mãe era vendedora do Mercado Central, ela viajava, às vezes ia para o amanhecer, trazia banana. Não era toda a banana que ela tinha que levar para o hospital, para o Mercado Central. Ela deixava algumas bananas ali em casa e eu, de manhã, ia para a escola. Voltava da escola e eu pegava aquela banana e vinha sentar aqui ao lado, aqui no Agostinho Neto, na esquina. Um belo dia, um senhor que trabalhou, que estava a trabalhar aqui, chamado... É o Alberto Coça. Estói, aliás. Não está cá agora. Então, perguntou. Menina, tu não queres trabalhar? Em vez de estar toda hora, carregar essa trouxa para a esquadra, para levar a polícia, levar as tuas coisas. Eu disse, sim, quero. Ele disse, está bom. Eu saí dali e fui para casa. Me esperei a mamã voltar. Eu disse, mamã, há um senhor que me prometeu trabalho ali. Posso trabalhar? Eu disse, está bom, não tem problema. Vai lá. Nessa altura, se você é para ser admitido no cinema, tinha que passar da auxiliar. Não podia ser outra coisa antes de passar da auxiliar. Tudo bem. E o que é que acontece? Esse... 1988... Foi em 1988, no mês de abril. E aquele senhor me leva para a administração. A administração, nessa altura, se encontrava lá no São Miguel. Comecei a trabalhar. a auxiliar. Dali, me transferiram para... Desci, na África. Saí e fui para o Xeno. No Xeno também trabalhei como auxiliar. Do Xeno, passei para aqui. Nessa altura, já a administração já estava aqui também. Já tinha saído lá, do São Miguel para aqui. Trabalhei um tempinho no Madjede e não demorei. Depois do Madjede é que já saí para o Xeno Gil Vicente. Já disse o Gil Vicente que já passei para a bilheteira. O meu chefe dizia assim, eu tinha que trabalhar até 15 e 30. Depois das 15 e 30, tinha que estar com a pessoa, ficar até 19 horas, para poder me mostrar como é que se trabalha. Mas, na bilheteira, não era tão fácil como agora. Porque não se usava a máquina e muitas das vezes era difícil nos dias que aquilo está muito cheio. Porque são cinco, seis pessoas que estão a meter a mão. Esta diz que quer tantos bilhetes, para você conferir os bilhetes. Não é agora que se diz que quer três, quatro bilhetes a tirar notas. Às vezes são moedas. Você não pode pegar aquelas moedas e a tirar. A primeira coisa é que tens que contar aquelas moedas. E muitas das vezes se usava 50 centavos, um mitical, dois mitical, até chegar aos 35, 40. Até dizia ontem mesmo na administração. Não é para chegar aqui e começar. Tens que saber atender o povo. Tens que saber atender a população. Porque são pessoas que vêm e você não pode beirar para eles. Você não pode ser muito... sei lá como posso explicar, mas não pode. A pessoa chega, tapanha, às vezes estás aqui sentado, diz boa tarde. És firme. Se é que já viste pelo menos em alguma parte, tens que tentar explicar à pessoa. Pergunta. O filme é interessado. Você tem que dizer assim, o filme é interessado. Sexta e sábado era o único dia que era chato. Porque sexta-feira havia aqueles que às vezes havia sessão de meia-noite. Sábado da sessão de meia-noite. E você tem que trabalhar até aquela hora. Porque tu não pode sair sem fazer as contas. Para saber quantos bilhetes que você vendeste. Tens que saber e tens que conferir o dinheiro. É um e o outro que dizia, olha, tu falhaste. Eu vou te dizer, falhaste aqui, mas aqui. Mas como já é noite, vamos para casa. Amanhã, chega cedo, vais fazer isto aqui. Isso é quando trata-se do fim da semana. Mas quando é meio da semana, não é importe. Falhaste, não. Tens que ficar e fazer. Porque logo de manhã tem que voltar e levar aquele dinheiro. Aquele chegava a dizer que quer 30, quer 40 bilhetes. Não era para ele. Ele não tem família de 30 pessoas. Uma família, não. Era só para voltar e revender aqueles bilhetes. Então, tem que saber da prioridade daquele que quer 3, 4, 5 bilhetes. Diga aquele que quer o bilhete para vender. Se na África, no Indiano, não. Era só americano. E os filhos judeus, chineses também, não. Eram cubanos. Mas o que é? Mais ou menos, é só isso. Já era um e outro que vinha já em português. Mas a maior parte deles era em inglês. Então, tinha que estar alguém para traduzir. É uma coisa em português. Agora, Madjede, sim. Madjede, entrava em filmes de Indiano. Entravamos em filmes americanos. Era um e outro. Mas a maior parte dos filmes de Madjede era em Indiano. Agora, Xeno, também não. Indiano, não. Não entrava. Era só americano, português e cubano. Só que no Xeno, os filmes do Xeno, não eram esses vucu-vucu que andavam por aqui assim. Já eram aqueles filmes que só podiam passar por lá. O resto das pessoas, por mais que querem ver esse tal filme, são filmes que sempre só traziam as histórias. A maior parte dos filmes para o Xeno era esse tipo de filmes. Que não é você sozinha que entendesse que eu vou para o Xeno e eu vou para o Xeno. Não. Não havia isso. Tu chegava ali, a primeira coisa, ainda olhavam para ti. O Xeno não entrava de cinema? Não. De calções? Não. Mas por cima, não era assim. De lá para cá, é quando já aparece essa coisa de lenga-lenga, de querer tirar as pessoas, de diminuir as pessoas. Você que está aqui, a pessoa que vai comprar o cinema, tem que comprar e comprar para os trabalhadores, porque não sei o que quer, não sei o que. Essas coisas todas. Enfim, nós ficamos já, em vez de ser Xeno e Vicente, nós passamos com o nosso novo patrão, Géraldus, o mundo. Tchau. 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 Tchau.